É a honra que cria o alinhamento Então eu quero que você coloque isso no seu espírito e na sua mente Enquanto progredimos por esse processo Primeiro de tudo eu quero estabelecer a bênção da honra Em Mateus capítulo 10 Versos 40 a 42 Jesus começa a descortinar o princípio da honra E aqui ele diz nos versos 40 a 42 Ele diz Ele quem recebe você recebe-me E ele quem recebe-me recebe-me quem me enviou Quem vos recebe recebe a mim E quem recebe a mim recebe aquele que me enviou Deixa eu pausar aqui Jesus está dizendo que quando alguém receber você que eu enviei Ele diz ele não está somente recebendo você Ele também está recebendo a mim Mas ele não está recebendo somente a mim Ele também está recebendo aquele que me enviou Então ele está dizendo quando você vai como aquele que eu enviei E eles te honram Eles também estão honrando a mim E também estão honrando o Pai que me enviou Note o que Jesus está dizendo Jesus está dizendo Porque eu escolhi honrar vocês Eles estão recebendo uma unção tripla Uma unção tripla Eles não estão apenas recebendo a sua unção Estão recebendo a unção daquele que me enviou Então estão recebendo também a unção daquele que me enviou Veja que você nunca recebe só daquele que está de pé na sua frente Se você honra aquele que está de pé na sua frente Você não apenas recebe sua unção Mas você recebe a unção daquele que o enviou E também a unção do que enviou aquele Ao entender o princípio da honra Por exemplo Se você me receber Você recebe Peter Wagner Porque Peter Wagner é meu pai Você recebe Dutch Sheets Porque eu também estou alinhado com Dutch Sheets Você recebe outros que os enviaram antes de mim Veja que você não somente me recebe Você recebe também a substância daqueles que me enviaram também É por isso que se você olhar somente para alguém E você disser Ah, eu não gosto dele Você sabia que você pode estar cortando, arrancando você fora Não apenas da unção dele Mas também da unção daqueles que os enviaram Jesus disse Quando eles recebem vocês Eles recebem a mim E eles também recebem daquele que me enviou Eu quero que você entenda o poder da honra É tão significante Porque é possível receber uma unção tripla A partir daquele que está de perto de você Porque você tem um coração de honra Deixa eu lhe dar outro exemplo de honra Em Gênesis capítulo 9 Em versos 20 a 27 É a história de Noé É depois do dilúvio A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha E começa a beber do vinho daquela vinha Ele então fica bêbado e fica nu na sua tenda E a Bíblia diz que um dos seus filhos entra na tenda e o vê nesse estado de nudez O seu filho Cão E ele se volta e diz para Sem e Jafé Os dois outros filhos Vocês tem que ver o pai Ele está todo atrapalhado Ele está bêbado E ele está descoberto Mas a Bíblia diz Que Sem e Jafé Não queriam ver o pai deles nessa condição Então eles pegaram um pano E entraram de costas na tenda Para que não tivessem que olhar para ele nessa condição E eles o cobriram E saíram Quando Noé acordou Ele descobriu o que tinha acontecido Ele descobriu o que Cão havia visto naquela condição Uma condição na qual ele não deveria estar E que ele saiu e contou para os seus irmãos Noé então abençoou Sem e Jafé Por terem coberto a ele Mas ele amaldiçoou a Cão Porque ele havia exposto a ele Você precisa aprender isso a respeito de honra Sempre cobre Não expõe Não tem alegria em expor os problemas de outra pessoa Se há um espírito de honra entre o povo Não vai haver murmuração acontecendo Murmuração é resultado da falta de honra Onde quer que haja honra O amor vai cobrir a multidão de pecados Vai entrar de costas E cobrir aquilo que de outra forma teria sido exposto Note a bênção da honra Os dois que cobriram Portanto escolheram honrar Receberam bênção Aquele que expôs Terminou amaldiçoado E ele foi amaldiçoado com o fato de que ele serviria os seus outros irmãos Você sabia que Cão Se tornou o pai do povo de Canaã Então décadas e séculos depois Quando Israel entrou marchando na terra de Canaã Eles derrotaram os descendentes de Cão Por causa da maldição Que Noé lançou sobre eles Veja que você pode não experimentar a maldição Mas seus filhos podem Essa pessoa fez isso e nada aconteceu com ela Ah, você ainda não esperou tempo suficiente Foram séculos até que a maldição que Noé falou sobre Cão Aconteceu Porque não parece que Cão sofreu muitas consequências Mas a maldição de descobrir a nudez Seguiu pela sua descendência E como consequência eles foram arrancados, tirados de Canaã E os filhos de Israel tomaram o seu lugar Você está entendendo isso? Mas os irmãos que abençoaram E cobriram Receberam bênçãos Deixa eu dizer isso a respeito de Noé Alguém pode dizer Ah, ele não é digno de honra Eu preciso que você entenda Noé estava errado Na condição que ele foi encontrado Mas isso não lhe dá a licença para descobrir Se você é uma pessoa de honra Você vai buscar caminhos para honrar Mesmo quando as pessoas estiverem erradas Você não tem prazer em revelar a vergonha de outra pessoa Você está buscando maneiras de honrar Isso é o que traz bênção Porque eles entendiam Se eles não pudessem honrar o pai deles por causa de performance Eles pelo menos teriam que honrá-lo por causa da posição Eu acabei de lhe dar um princípio muito poderoso Nós usamos a performance das pessoas como razão para não honrar Mas Deus diz Se você não pode honrá-los por performance Pelo menos os honre por causa da posição Você tem que entender isso Ou você dará a você mesmo uma licença para desonrar E você pode acabar posicionado para receber uma maldição Ao invés de se posicionar para receber bênção Que vem da honra Honra é muito poderosa Honra é um modo de vida Honra assegura para você um bom futuro Deixa eu lhe dar outra bênção da honra 1 Coríntios 11, 27 a 30 Paulo está ensinando a eles a respeito da ceia do Senhor E ele está dizendo a eles Que há alguns que estão fracos Doentes E alguns já morreram prematuramente Porque eles não estão tomando a ceia do Senhor apropriadamente Então ele lhes diz Por que eles não estão tomando a ceia do Senhor apropriadamente Ele diz a razão pela qual eles não estão tomando É porque eles não estão discernindo o corpo de Cristo Ele diz porque vocês não estão discernindo apropriadamente o corpo do Senhor Quando você toma a ceia do Senhor Quando você toma a ceia do Senhor Vocês ficam fracos, doentes e alguns até morrem Com o que isso está lidando? Há duas expressões do corpo do Senhor A primeira expressão É o corpo literal de Jesus pendurado na cruz Quando você discerne apropriadamente esse corpo Você por revelação sabe o que ele comprou para você na cruz E quando ele morreu na cruz Quando os pregos foram pregados em suas mãos e pés Quando a coroa de espinhos foi empurrada em sua cabeça Quando a espada perfurou o seu lado Tudo o que ele experimentou na cruz Ele comprou a nossa salvação Ele comprou a nossa cura Ele comprou a redenção da maldição Por revelação nós entendemos o que ele fez por nós em seu corpo Nós estamos discernindo apropriadamente o que ele fez Nós estamos discernindo apropriadamente o corpo de Cristo pendurado na cruz Mas há uma segunda expressão do corpo É o corpo de Cristo com muitos membros Veja que esse também é o corpo que nós temos que discernir apropriadamente Isso é o que isso significa Eu olho para o meu irmão E eu o valorizo Porque eu discerno quem ele é no Senhor Eu discerno os dons que ele tem Eu discerno como ele é valioso para a igreja Eu não estou desprezando a ele Porque eu estou discernindo quem ele é Eu tenho uma honra Pelos dons que ele carrega Isso é muito ausente no corpo de Cristo Porque nós não honramos o corpo de Cristo com muitos membros E ao invés de honrar nós desprezamos Nós cortamos a nós mesmos da unção que eles carregam E o que na verdade foi planejado para trazer a nós O que o corpo literal de Jesus na cruz comprou para nós E porque nós fazemos isso Muitos estão fracos Doentes E até mesmo morrem prematuramente Por causa de uma falta de honra E de discernir apropriadamente o corpo Eu estou tentando fazer você entender Como honra é importante Porque se nós não honrarmos apropriadamente Nós podemos ser cortados das coisas que Deus planejou nos dar Mas vamos ver Let me give you one A A A A A Obrigado.